Mais uma vez na marcação da faca Volta para a morça Vamos lá Vamos lá. Para vocês verem aqui, eu estou quase na profundidade aqui. Estou quase na profundidade da nossa marcação. Então mais uma pancada. Estou quase na profundidade. 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 Ela chega no pedaço que eu já bati o formão e ela já quebra. Estou quase na profundidade. Estou quase na profundidade. Pode passar o formão assim, ó. Para soltar. Agora a gente está com essa paredinha. Retinha aqui. O que a gente faz agora? A gente pega uma daquelas peça. Essas peças que a gente usou para riscar. Eu vou encostar ela nessa paredinha aqui, ó. Eu vou pegar a peça e encostar na parede. Vou encostar na parede aqui. E aí eu vou ter exato... Aonde que eu tenho que riscar. Eu já risquei com a faca. Agora a gente vai conferir. Ó. Vocês estão vendo, ó. Deu uma pequena diferença. Só porque a gente já está com a parede pronta. Essa parede está pronta. Agora a gente vai fazer a outra. Mesma coisa. Pega o formão. Coloca aqui na nossa marcação. da pancada. Vamos lá. Entra a morsa e a mesma coisa. Entra a morsa. Entra a morsa e a mesma coisa. Vamos exagerar na força aqui. Entra a morsa. 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 Entra a morsa.